E oi galera, eu estou saindo aqui mais um vídeo no canal Tô aqui na casa do Petsin E eu vou acordar ele falando que ele traiu a dieta Só vou ouvir a reação dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá E é maravilhoso Ô viado, você traiu a Jess? Você traiu a Jess, foi? Ei, bicho Acorda Você traiu a Jess? Como assim, viado? Você estava falando que traiu a Jess no sonho Tá louco Mas se desculpa, Jess, eu não vou mais te trair, você falou no sonho agora Tá louco? Acorda, porra Você está dormindo? Ué Só vai ver te acordar, você daqui pra quê? Porque eu falei pra ela me acordar Mas o que você ia fazer? Lavar o carro e ir lá buscar roupa Mais roupa? É Ixi E eu tô indo cortar o cabelo, você vai? Tô cortando o cabelo, mano Ué, fazer o quê? Depois nós vamos lá nessa loja aí que você está falando Bora Bora Bato, 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 bato Ai, que susto Ai, que susto, irmão Bora? Bora Vamos ali, eu vou lhe cortar o cabelo e já volto Pilanta não quer ir comigo Vamos, curva deixando a exigir a pé É longe, não é longe? Oi? É longe? Não Mas será que eu vou cortar o cabelo de graça? Oxe, acho que sim Verá? Acho que sim Se eu não cortar, você vai pagar, não corte Hoje, mas eu... Não quero saber, vamos Se o cara for cobrar meu corte, você que vai pagar hoje Mas não, meu amor Você já não foi lá? Não, nunca cortei a cabelo lá, não E já cortou sim? Você já foi lá? Não, meu amor, nunca cortei a cabelo lá Eu já fui Agora... Ele vai, falou Você vai, falou É só eu falar que eu vou sair Todo mundo quer me acompanhar Para de mentir que você que tá me acompanhando Não, tá bom É só eu falar que eu vou sair Não, eu vou vir aqui, não sei o que Também tô indo, vim Ninguém quer deixar eu sair sozinho Um cuidado imenso comigo Com a minha pessoa aqui, viu, galera Você não faz ideia Do cuidado que eu tô tendo aqui Nessa casa aqui, viu Tá de parabéns aí O pai, a mãe Do Peticina aí O Enzo Peticino Olha, galera Que vista da casa do Peticino Que da hora Ó Isso é de prédio De noite que é da hora De noite passar Tá ligado? Aqui é a linha de trem, ó Linha de trem não Metrô aqui, sabe? Aí passa o metrô Todo desenhado Tudo com pisca-pisca Com as ave marilha Vou ali passar o Rexona Senão eu vou ficar fedendo Malandu Malandu Então é isso, galera Hoje eu vou fazer um takezinho Vou começar a gravar vídeo Assim, galera Do meu dia-a-dia, tá ligado? Quem apoia eu gravar Mas tem que ter mais Sem comentário também Sim, sim, sim Apoia eu vim De você gravar seu dia-a-dia Entendeu? Porque às vezes Eu não tô perto da Jess Às vezes eu não tô perto do Peticino Às vezes eu tô sozinho Então Se vocês falarem assim Grava seu dia-a-dia Todo dia vai ter vídeo Agora se eles falarem não Aí eu deixo eu estar com Jess Eu estar com Peticino Pra mim filmar Porque às vezes Não dá pra filmar, galera Sério mesmo Passa um Hexon Hexonix Passa um perfume aqui Vou dar um naipe naquele cabelo Dois tapas Um tapa pro lado de cá Um tapa pro lado de cá Vai ser três, né? Tem que dar um atrás também Pronto Hexonix Oi Não Vai demorar demais Eu mandei se você arrumar Se não se arrumou Olha o Peticino, galera Cadê o Peticino? Olha o Peticino, galera É mais novo Ele não tá focando A câmera tá marrom Olha o Peticino O Pai e a mãe dele O Peticino aqui O Enzo Geração de japonês Só japonês aqui Aqui só é pro canto japonês O pai é japonês A mãe é japonesa O filho é japonês Todo mundo japonês Todo mundo japonês, né Enzo? É, não É não? Não Eu acho que é, né? Você lavando roupa, cara? Você tá desenrolado mesmo, hein? Ó, lavando a cueca do peitozinho Iiiiixi Palma andada, né? Ele só tá voltando pra secar, mano Eita, rapaz Fica lavando a cueca de homem Aí eu tô aqui drobando a roupa do Do irmão Tô procurando as minhas Depois de soma Galera, aconteceu um empre... Ó, fala se o cara não é fome, galera Ela é fome demais, mano É do meu irmão Mano, tem que parar de ser fome, ó Eu sei que é da sua mãe, mas... Justo hoje você tem que usar Justo agora Eu sei, eu sei Não, justo agora você tem que usar um... Ué, tem uma olhada aqui Pô, mano, você tem que entender que você é japonês, pô Pô, eu sou brasileiro, ó Eu não sou japonês Eu sou baiano, pô Além de você ser japonês, você nasceu em São Paulo Então você é todo mertiço Entendeu? É, é, você é todo mertiço, pô Mas eu não sou japonês, né? Olha aqui, ó o olho puxado, ó Parece que tá maconhado, mas não, galera É aquele japonês mesmo Imagina o seu fumaço? Iê, vamos adiantar aí, filho Iê, Larissa Bora? Olha aí Olha aí, as roupas tá tudo molhado ainda Nada a ver Olha como é o dia-a-dia do... Olha como é que é o dia-a-dia do peticino, galera, ó Arrumando roupa Ó Isso aqui é o dia-a-dia dele aqui em São Paulo, ó Vou fazer pra vocês verem aqui Pra vocês terem pra ao menos uma ideia O que tá acontecendo Olha o outro aqui Fala então O que ele tá pegando? Eu? É Tá pegando nada Entendeu, truta? Olha que delicadeza pra estender as roupas E aí, namorador, tá pegando a menininha lá na... Na house? Tá de boa então, tranquilo? Eu? Pegando o quê? Tá conversando com ela? Eu não tô pegando ninguém Agora fala pro pai, já... já bagaçou, né? Rapaz, o peticino trazendo meu short pra cá? Oxi O peticino tá ficando doido aí Oxi, viado Por que você trouxe meu short pra cá? Oxi Rapaz, por isso que minha jovem tá sumindo em casa Que short não conheceu? Coé que é short, camisa, cordão, brinco, chinelo Não é, viado É Não Não sei pra quê Não Daqui lá, quem rouba sabe que eu vou, né? Você tem que colocar pra lavar, né, velho? Ah Aqueles vezes você sentiu falta lá em casa É porque você botou pra lavar aqui Olha onde o cara mora O cara mora aqui em São Paulo Eu moro lá em Campinas O cara traz de lá pra cá pra lavar aqui, né? Vai que ele esquece de lavar, né? Ah, isso aqui Olha o que a mãe dele faz daqui, galera, ó A mãe dele fala assim, ó, peticino e rezo Tô indo ali e tal, você vai fazer isso, isso e aquilo Aí, ó, botou a câmera Ela sabe quem fez e quem não fez Sabe o que que foi isso, viado? Não funciona mais hoje em dia Não funciona, né? Sabe o que aconteceu? É Eu quebrei fazendo justamente isso Sabe o que aconteceu? É Eu, tipo, eu ia pra escola E aí eu esperava o horário certinho da minha mãe sair pra trabalhar É E voltava com uma pá de gente Oh Aí ela foi ali e meteu essa câmera aí Quebrava aqui Aí Descobriram, né? Ah, isso daqui não é do carro não, hein? É meio... Olha, velho Outro short, mano Ah, seu ladrão Carvaloso Nossa, cara, dá umas roupas tudo, velho Aí a escola ligou pra mim Ah, ó, peticino tá faltando muito, pá Aí chegou aqui o papai Oxi Outra ca... Mano Ô, viado, não lembro que eu tenho que trazer roupa sua de pra cá Olha lá, peticino, velho É que vai que você esquece Eu nunca usei roupa sua, mas agora vou começar a usar Nunca usou? Nunca Nunca Agora eu vou começar a usar suas roupas agora E aí, bora ver a minha avó É de quem é do seu pai? Estrela de balanda, sim É de seu pai? É Ô, louco, seu pai é tão pequenininho, com o pé tão grande 39 Vai cair de novo Vou nada, aqui eu não caio mais nunca Lembra, galera? Lembra que eu caí aqui? Cai lá embaixo, assim, ó Bah! Aqui eu não caio mais nunca, filho Nem se eu estiver bêbado Só que eu caio... Nem se eu tomar duas salões hoje Nem se eu tomar 10 Eu não caio aqui mais Quem viu o vídeo tá lá no canal peticino, galera Eu caindo aqui, ó Como é que tá o título do vídeo lá? Não sei o que, mas o Vini sofreu um acidente O Vini sofreu um acidente? Comprou essa daqui Tá lá no canal do peticino, galera O Vini sofreu um acidente Você vai ver eu caindo daqui, ó Ô, Vini, ele comprou essa daqui ontem? Mano, ó Já tem duas mudas de roupa minha aqui, já Mas, Viara, porque eu usei e tava suja Aí eu tinha que lavar, né? Ah... Aí ficou no meio das roupas sujas Aí eu não lavei lá, porque eu já ia vir pra cá Entendi Até que a desculpa caiu bem Deve eu dar uma gambelada Deve E vamos? Vamos que eu tenho que ir embora hoje Ai... 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 Então é isso, galera Esse foi o maior vídeo aí Eu vou formar outro steak aqui É nós, somos juntos Até o próximo vídeo Obrigado.